Queria pedir a atenção de vocês, para vocês assistirem e prestarem atenção nessa história. Uma história de vida construída com pedras. Aqui, ó, Casa da Pedra, fica aqui no Espírito Santo, Jacaraípe, cidade de Serra. Aqui, ó, tem o ateliê do Nilson, que na verdade cresceu tanto, ó, que ele teve que dividir em dois espaços. Ele faz arte com raízes mortas. Conheça essa história, pessoal. Vale a pena. Bora lá? Há 30 anos atrás aqui, eu adquiri esse terreno, esse terreno aqui. E as coisas na minha vida foram muito difíceis, assim, para adquirir as coisas, para comprar, assim. Eu vim de uma família muito sofrida, assim, de irmão de 15 irmãos, assim. E aí foi com muita luta aqui para conseguir alguma coisa. Quando eu comprei o terreno, eu não vi dificuldade para construir a casa. Comecei a vir aqui à noite, andava e tudo. Comecei a juntar os cacos, madeira, pedra e tudo. E fui erguindo os paredões aqui. E alguém passava na rua, achava que eu estava ficando louco, carregando essas pedras e tudo. E fiquei dois anos aqui fazendo, né? Construí a casa. Aí morei aqui 16 anos. E eu já fazia um trabalho com as raízes de escultura, essa parte imobiliária também. Faz alguns móveis, assim, com as raízes. E as pessoas ficam chamando de arte, né? Eu falo que eu brinco de fazer, não estou preocupado se vai ficar feio, se vai ficar bonito. E aí vai tocando. Sozinho. Às vezes, quando tinha coisa pesada, eu pedia ajuda, assim, e tudo. Mas 99% foi sozinho. As pedras aqui nesse alto, aqui tinha muita pedra. Isso se chama de mocororô. Mas, e aí, eu estava limpando uma praia aqui também, com máquina, para ter lugar para as pessoas tomarem banho na areia, para ter areia para a pessoa tomar banho, né? Na praia, aí consegui essas pedras. E aí que fui, misturei as pedras, essas pedras do marro. É, essas raízes foram arrancadas há muitos anos. Raiz tem raiz aí que tem mais de 50 anos que foi arrancada. Então, ela já passou pelo processo de fogo, queimou o que tinha que queimar, e a parte de... fez a limpeza na raiz, né? Eu uso essa parte mais, tipo o nó da raiz, a rádica, né? A coisa mais forte que fica. O mar traz coisas grandes, né? Eu costumo, assim, encontrar muitas peças raízes de cedros grandes, que vem no Rio Doce, né? E o mar joga aqui na frente. Às vezes, tronco também, de madeira que vem de longe, né? Tem vários tipos de madeira. E aí, essas madeiras, às vezes, eu consigo pegar, né? E aí, às vezes, você vê ali fora, tem um tronco grande, grosso ali, que eu encontrei na praia também. Isso é uma raridade de encontrar, não tem? E mais, assim, nos pastos, lugar que tem terraplanagem, aí você fica mexendo na terra, os tocos estão ali, por ali enterrados, em algum lugar e tudo. Juntei mais de 13 caminhões de raízes. Hoje, acho que eu não vou dar conta de fazer todas essas... transformar essas raízes em arte. É, eu cheguei num momento, assim, dessa coisa do... do fazer, né? de tudo, que é muito... quando você perde essa coisa do... esse... esse questionamento do feio, do bonito, do que é isso, o que é belo, o que não é. Isso na arte, pra mim, né? Tudo que eu pego aqui, por exemplo, assim, não tem essa coisa, não tem? Ela é do jeito que ela é, não tem? E se vai ficar torto, vai ficar, entendeu? Se tem um... uma parte que tá um... um pouco que se fala que... cortou, errou e tudo, aí comigo não tem isso, não tem? O que é bonito pra você, o que é bonito pra mim? Então é muito relativo essa coisa do... do bonito, do feio, bonito, do... entendeu? O certo ou errado, não tem? Em algum momento, alguém vai achar aquilo belo. Mesmo torto, mesmo... Você entende? Então a arte é uma coisa um pouco... entendeu? Aí você vai numa exposição, Ah, que quadro horroroso! Aí você vê num... E tem pessoas que olham como foi feito, o que o cara tava pensando... Então a arte é uma coisa muito, muito... Você entende? Por exemplo, quando eu comecei a fazer ali, o chão aqui era de areia da praia, as conchas, assim... E toda gente vinha aqui, criançada, escola, pisava, e foi solando esse trem. Então virou um cascalho de barro no fundo. E aí eu... Só que dava muito trabalho pra trazer essa areia pra cá, né? E aí eu comecei a achar esses... Achei esses caquinhos... E comecei a fazer aqui. Comecei a fazer naquela parte ali, que na minha cabeça, os cacos iam ser tudo coloridos, assim. Só que depois eu fui ver que eu não tinha muito caco colorido. Eu tinha muita coisa branca, mas... E aí parei aqui, fiz umas flores, fiz umas coisas, e comecei aí... Fiz essa parte de caquinha, de azulejo. Depois foi essa parte de parabriso de carro, vidro, e aí foi... Quando ele quebra, ele fica agarradinho. E aí fui colocando e ficou assim. Mas foi uma experiência legal. Hoje eu já tenho uma maneira melhor de fazer com vidro, não tem? Um acabamento melhor e tudo. Aqui vem gente do mundo inteiro. Na época de verão, assim, aqui vem muito turista, muita gente. Aí fora isso, tem as escolas que vêm também. Os agendamentos, as oficinas que vêm. Então, como foi feito um trabalho muito bacana aqui com as escolas, então isso criou uma coisa muito forte aqui da Casa de Pedra. Então a maioria das escolas do particular, isso tudo frequenta aqui, não tem? Esses meninos que frequentavam quando era criança, virou adulto e virou professor e foi... Então criou uma coisa muito boa, não tem? E aí vem muita gente fora. Ah, veio pela internet. Ah, vamos ver o que procurou. Fazer o que no Espírito Santo? Ah, vou visitar a Casa de Pedra. Aí já está no roteiro, não tem? Já tem, né? Antigamente aqui, eu fiquei mais de uns 13 anos, assim, recebendo pessoas e... Mas nunca cobrei nada para entrar aqui, né? Só que as coisas... A casa começou a... Ficar povoado aqui em torno, começou a dar mais movimento, viu? E quando você recebe pessoas, você recebe de coração, com a alma, não tem? Só que no meio dessa coisa toda tem muita tranqueira, tem muita gente, entendeu? Que não é muito humana, não é muito, né? Então, essa... Aí eu fui obrigado a colocar uma placa de uma taxa, não tem? De visita e tal, para dar uma freada no... Nesse... Controlar, porque senão estava muito... Chegava gente bêbada, a praia entrava e sujava minhas peças, tudo, não tem? Então, essa placa deu uma freada, não tem? Às vezes as pessoas entravam aqui dez vezes, hein? Vinha, entrava, ia para a praia, voltava, entrava de novo, não tem? Então, criou uma... Tipo, né? Engraçado, às vezes eu viajava assim, ficava vinte dias fora, aí deixava a casa aqui aberta. Aí ia dando a tardezinha assim, alguém passava, acho que Neu se esqueceu a casa aberta, vou fechar, fechava. No outro dia, acho que Neu se esqueceu a casa fechada, vou abrir. Então, a casa ficou, alguém que fechava, alguém que abria. E o cofrinho está lá, e as pessoas colocavam dinheiro no cofre, assim, né? E às vezes chegava, e abria o cofrinho, estava cheio de dinheiro, falei, ai meu Deus, que além de viajar, ainda estou ganhando dinheiro, ainda. Pois é, essa coisa de reaproveitamento, assim, né? Eu gosto muito disso, assim, aqui no Brasil, por exemplo, eles estão jogando tudo fora, cara. Assim, está igual nos Estados Unidos, você acha que passa no lixo, madeiras nobres, jacarandá, essas coisas, ah, cansei de esse negócio, joga fora, né? Então, assim, eu fico louco quando eu vejo muita coisa jogada fora, né? E aí, isso é minha, né? E aí, aqui, como eu não tinha recurso para construir, fazer essa casa, então, assim, eu fui catando as coisas que tinha, entende? Então, mas isso, 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 é muito difícil, assim, para me falar para as pessoas, de reaproveitamento, de tudo, porque o mundo está muito, nem que só está pensando em coisas, né? Mas aí, eu gosto muito, entendeu? Eu gosto muito de fazer o que eu faço, de reciclar, de, né? E o que as pessoas sentem no coração, o que tem vontade de fazer, não tem? O que reciclar é bom, é, eu gosto demais, e outra coisa, o lixo, volta em, em outra dimensão, de ver, de pensar, de repente, você vê lá uma coisa que está jogada fora, você transforma isso em uma coisa muito mais, bela, muito mais, né? A ideia desse vídeo, é realmente divulgar o seu trabalho, divulgar o seu talento, porque eu percebi, quando eu postei alguma coisa no Instagram, eu percebi que pessoas que moram aqui, não sabiam, não conheciam o seu trabalho, e acredito que, com isso, a gente possa, é, divulgar um pouco mais, para as pessoas te conhecerem, beleza? Muito obrigado. Beleza, irmão, muita luz para você. Amém, fica com Deus. Um artista brasileiro, pessoal, reconhecido internacionalmente, eu tive o prazer de conhecer a casa dele, eu tive o prazer de conhecer o trabalho dele, eu tive o prazer de conhecer a arte dele, um negócio fantástico, eu fiquei encantado, com o que ele faz, com uma raiz morta, o processo todo, e, o resultado, é isso que vocês viram, né? E eu tenho certeza, que se vocês, vierem aqui para o Espírito Santo, Cidade de Serra, vale a pena, muito conhecer, tá bom? Vou deixar o contato dele, aqui embaixo, na descrição, vou deixar também o endereço, os detalhes, para quem quiser conhecer, quem vier para cá, venha, pessoal, é, no vídeo, vocês não conseguem visualizar, o que que é isso daqui, o ladrilho no chão, é, o vidro automotivo quebrado, onde ele fez piso, muitas vezes, você imagina, né? Você passa a mão, corta, não corta, é lisinho, é um negócio fantástico, eu nunca tinha visto isso, tá? Veio para o Espírito Santo, veio para a Cidade de Serra, ou, está passando perto, vem para cá, vem conhecer, legal, galera? Muito obrigado, fiquem com Deus, e, se Deus quiser, a gente traz outras novidades para vocês, relacionadas à arte, relacionadas ao povo brasileiro, que é muito criativo, valeu! no futuro! Obrigado.